Faquinha sem vergonha, hein? Combate aos murimbôndo, tá fazendo, ó E não, cabitinho O vó tá achando um carro pequeno ainda Lá vem, moça, agora você tá nervosa, viu? Ô, ô, aquele faquinha é caro Ele quebrou a faca Agora chegou os outros, ó Ó, dessa vez, ó Ó isso Vem, Meg, Meg, Meg Vem cá, Meg Ó, Meg tá atento O negão, o Meg E esse aí a gente nem deu o nome pra esse aí, ó Esse é amarelo? É fêmea Dessa vez Ó O que que é presente de fã? Olha, gente Catiane Lima, as cabeças pra baixo, mas dá pra ler Vira aí, mano Catiane Lima Delete Caruaru e Pernambuco Essa rede Deve ter uns 15 anos ou mais que eu ganhei pra essa aqui Assim, ó Aí, Catimani Caruaru Aqui na fazenda é o amor Obrigado, viu? Ó Eu e a minha Aqui tem um lado Que a gente tá aqui Ó Deixa o apoio pra você não ficar Pra você não... O cavalo não fazer Ficar fazendo uma curta Você pode fazer até isso, ó Ó Dá um pouco Deixa o apoio aqui em pé, ó Aqui tem um lado Ce lo que tem um lado Aqui tem um дом Deve ter pelo doom Não tem umnel isse nachos